Fala gurizada, Vila Alexandre por aqui. Bem, então, no nosso vídeo 1E, sobre o WebAssembly, nós fizemos aquela configuração bem básica ali, né, de como funciona, de como compila e tal. E nesse vídeo, nós vamos entender um pouco de como eu faço uma função dentro do código Q, e eu chamo esse cara dentro do meu JavaScript. E depois, no outro vídeo, vai ser o contrário. Eu vou chamar, vou mexer o DOM do JavaScript dentro do código Q também, ou seja, eu não vou programar nada JavaScript. Vai ser 100% Go, tá? Então, eu vou criar uma branch aqui, chamada... PID2... Functions... Go... Do JS. Então, o nome fica meio grande, mas é um nome mais intuitivo. Tá, então, eu vou abrir aqui no nosso editor. Vocês fiquem à vontade, para o editor da escolha de vocês. Eu vou usar aqui, no caso, o BetterBean. Então, aqui, ó, eu tenho, dentro desse cara aqui, eu tenho o meu main, que é simplesmente aquela frase que a gente estava utilizando. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou... É... Que é uma função... É... Que é uma função... Que é uma função bem simples. O que você vai fazer? Essa função, ela vai simplesmente... Pegar o nome, o ditado, no campo... E eu vou... Printar ela... De algum lugar. Então, é uma função em Go. Então, eu vou criar uma Function. Essa função... Essa função vai chamar... ShowName. Beleza? Quando a gente cria uma função dentro do Go, que vai usar o pacote da escrita, a gente vai ter que usar o pacote do MAssembly, tá? Foi o pacote que deu e eu no vídeo anterior. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar this. Vou passar um JS.Value. Vou passar args, que seria os argumentos da nossa função. Que vai ser args. Que vai ser um array de JS.Value. Esses values são valores que vêm lá do JavaScript. E eu retorno uma interface. Beleza? Posso ver se minha lisinha aqui, porque tá dando ruim. Beleza. Retorno uma interface. É... Acho que a gata tá mexendo o cabo. Tá tão retorno uma interface dela. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o name. Vai ser igual a args. Vai ser os argumentos que vão ser passados, né? Zero. E esse cara eu vou passar ele pra string. Então, passar esse cara pra string. Opa, a gente pode perguntar aqui, né? O que que tá vindo, mas não tem necessidade. Pra gente debugar e tal. Pra vocês perceberem aqui, ó. Prova questão desconhecida. Como eu tô usando o WebAssembly, a gente perde o autocomplemento do Goal. Então, por isso eu tô sem autocomplemento nenhum aqui. Tá? No JavaScript, a gente consegue manter. Mas no Goal, realmente... É... Esse h não rolo, não. Então, a gente pode colocar o FMT pra debugar, né? Like JavaScript. Mas, por enquanto, não tem necessidade, não. E aqui eu vou dar um return. E eu vou retornar aqui. FMT.sprint.sprintf. E aqui eu vou retornar, então. Hello. Seguido de %s, vírgula aqui, name. Pra mim, usar aquele js.value ali, eu preciso importar o pacote JavaScript. Esse pacote é o syscal barra js. Esse é o cara aqui, que caso ele não for utilizado, ele quebra toda aplicação. Então, essa função é uma função simples. Simplesmente, eu vou chamar o show name. Vou passar pra ela aí os parâmetros, né? No caso aqui, os argumentos. Isso aqui, ele já injeta, normal. Esse diesel já injeta. Vou passar os argumentos. Vou pegar o argumento zero. Que vai ser o primeiro argumento. Que vai ser o nome. E vou printar esse cara aqui. Tá, mas aí. Como que eu faço pro Go ficar rodando? Porque quando a gente vai chamar a função, eu tenho que prender ele no loop. Como se fosse um loop ali, né? Então, tem várias formas de fazer isso. A gente pode fazer com select. Pode fazer com channel. A gente vai ver aqui com o channel. Depois a gente muda pra ver com select. Mas a ideia é a mesma. Então, eu vou dar um done aqui. Desse ponto igual make. Aí, o que eu faço aqui? Eu criei um wincham destruct. Passando tamanho zero. O Cesar, se a gente estiver vendo, isso aqui vai estar se contorcendo. Porque pra performance, isso aqui é realmente um winch. Por isso a gente usa o select, em alguns casos. Aqui eu passo global. Set. É set com mais maiúsculo. Eu passo set. Aí, o que que esse cara faz? Esse global, eu vou falar assim, ó. Javascript. Eu tenho essa função aqui que eu quero que você tenha acesso. De forma global. Então, esse é o nome da função que eu vou chamar no Javascript. Então, eu vou colocar show name. Que é o mesmo nome que eu tenho aqui. E aqui, eu passo a função. Como que aquela função, ela não retorna uma outra função, eu tenho que colocar js.punk off. E eu passo aqui o nome da função. Então, é a função show name. Deixa eu escrever certo. Beleza, é isso. Então, isso aqui é simplesmente pra falar o meu script. Essa função, você vai ter acesso. E aqui, então, a gente... Download aqui no nosso channel. Beleza. Lembrando que nós temos aqui, ó. Nosso make. Um... Comando que faz o build, né? Pra testar, se vai buildar certo, vai quebrar alguma coisa. Então, eu já vou mudar esse comando de build. Pra gente ver se vai dar... Algum problema. E deu. Porque você foi com o syscal. Não foi identificado. Tá, então. Vamos dar um... Goget. O syscal. Ponto barra ponto ponto. E vou dar o make init. Beleza? tá eu vou usar o terminal que pode ser que esse terminal aqui não esteja pegando minhas envs então deixa eu abrir um outro terminal aqui ponta a tela nós terminais deixa eu sair no diretório certo beleza make build não ficou esse ptf o verso 18 deixa eu ver aqui tá certo ó tá aqui ó como é que sentiu né pra ser público tem que ser o b maiúsculo beleza eu vou criar um terminal vamos usar o terminal aqui dentro é mais fácil beleza aqui 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 é o lado do que nasce que se inscrever errado aí E aí E aí o link build a nossa vir bem que é ferrado aí é o sono batendo beleza então é a gente viu do que a nossa função bonitinho agora eu quero usar essa função lá no JavaScript mas parece que vou ter que primeiro implementar nosso HTML então vou criar um alguns campos nossa HTML tá eu vou copiar na verdade aqui da minha colinha que eu tenho tem HTML né não é o nosso então eu vou aqui em gist HTML e aqui dentro eu vou simplesmente colocar aqui ó esse cara aqui então o que que esse cara aqui faz são inputs né então eu tenho um input aqui vou digitar o nome eu tenho um botão que vai ser clicado e que vai ter que mostrar a saída que ia ser o helloNome tá para mostrar que a nossa função tá funcionando e eu vou mexer só o nosso init bom então é o que que eu vou fazer no nosso init aqui vamos lá esse cara agora vai ficar um pouquinho grande é basicamente eu vou usar JavaScript aqui aqui então const btn é igual aí eu vou colocar o document o document ponto a por qual o gatilha mente vai aí dia você por aqui moto com o pessoal não funciona no Google a gente precisa funcionar aí eu pegar então aquela nossa botão né que tem um id de btn aí eu coloco btn ponto ad event listener ou seja eu quero pegar um botão e venda que botão vou pegar a gente clique então quando o cara clicar o botão o que vai fazer para mim o cara clicou nele eu vou dar aqui um um const tipo um put vai ser onde tá a informação que a gente quer pegar é igual a document o post o post é igual a document e ativamente vai aí de perceba que é muito importante a gente tem de Porque não dá até medo quando a gente quer manipular ele no DOM, dá pra fazer com classe? Dá, mas a gente pode usar a classe várias vezes e se usa uma vez só. Então beleza, peguei aquele input, vou dar agora um const Output, que ele vai sair, Output que é igual a document.getElementByD, o vd dela é Output. Então aqui já tem os exemplos que a gente quer, então o que que eu vou fazer agora? Eu vou chamar a minha função do Go, a função retorna uma string e magicamente ela vai parar no HTML. Então como que eu faço isso? Eu dou Output, minha constante, .innerHTML, ou seja, eu vou colocar, perdão, innerTest, que é só um texto. Então innerTest, o que que eu vou colocar dentro dela? Eu vou falar que dentro dela vai ter o show, name, que é a função que nós queremos lá e vou passar pra ela como parâmetro o input.valor. Ou seja, esse valor é o valor do input que ele pegou, tá? Então, beleza, basicamente é isso aqui. O que que eu vou fazer agora? Agora, agora vamos chamar o nosso terminal aqui, vamos dar o nosso make run. Então, ó, então, ó, eu fio doa e subiu pra gente na porta 3.000. Eu vou aqui no nosso navegador, já tá na 3.000. Então eu tenho aqui, ó, de nome, Alexandre. Hello, Alexandre. Então assim, perceba que, pra quem entende, sabe um pouco de JavaScript, sabe um pouco de Go, consegue fazer isso de forma bem tranquila. Agora, se a pessoa for programa só em Go, e ela não quer mexer no JavaScript, ela não conhece JavaScript, já se torna um pouco difícil. Então, o que que a gente vai fazer no próximo vídeo? No próximo vídeo, nós vamos fazer um código 100% Go. Ou seja, eu vou pegar o input no Go, do HTML no Go, vou pegar o output no Go, vou criar a saída, tudo em código Go. O que é mais complicado disso, é porque você usa a função do pacote GS do System Call, e é um pacote que tem as funções, assim, pouco intuitivas, né, pra mexer. Mas funciona tranquilamente, dá pra fazer bastante coisa. A parte que eu achei mais complicada é a parte de mexer com o Promise. Eu confesso que levei bastante tempo pra fazer, inclusive tô preparando material legal sobre isso, porque é um conteúdo mais difícil, mas eu acho que vale muito a pena. Então, deem uma testada aí, deem uma brincada com essa parte de manipulação, de chamar funções do Go. Quando eu tenho JavaScript, percebo que, cara, é realmente muito rápido. Então, essa aqui é uma função também bem simples, mas é uma função extremamente rápida. A gente não usa HTTP, não usa nada. Simplesmente, a gente transforma o Google em WebAssembly e consegue chamar isso dentro do JavaScript. Qual que é a vantagem que eu vejo nisso? É uma vantagem com potencial muito grande. Eu posso fazer códigos do WebAssembly em Go, em Rust, em Node e usar ela dentro do meu projeto web. Então, assim, aí eu sei Go e eu vou lá, faço a minha lógica toda em Go, compilo, né, pra WebAssembly e um dev front a gente consegue usar, até mesmo eu consigo usar. Se eu pegar algum WebAssembly que foi comprado em Rust, eu não preciso saber Rust. Eu simplesmente vou pegar ali e chamar a função dele e usar da mesma forma que eu vou fazer com Node. Então, assim, é muito massa isso aqui. Eu acho que tem um potencial muito grande pra diminuir um pouco nessa distância entre o back e o front, mas ainda acho a documentação muito escassa e pouco material pra gente achar. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Pra quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal, deixa receita de bolo, comentário, pra gente ir trocando uma ideia sobre esse tema, beleza? Então, é só isso aqui, galera. Abraço e até o próximo vídeo. E aí